Nós estamos na comunidade de São Geraldo, onde a Prefeitura Municipal de Caraúbas faz a entrega da Unidade Básica de Saúde Clementino de Farias. Vamos entrar aqui em primeira mão para mostrarmos como ficou a nova Unidade Básica de Saúde. Olha, totalmente reformada, estamos mostrando aí a nova Unidade de Saúde da Comunidade de São Geraldo. Olha, sala, decorativos. Olha, vamos mostrar aqui tudo reformado, tudo comprado amplamente preparado, olha, tudo equipado. Estamos mostrando aqui, primeira mão, todo o material aqui da nova Unidade Básica de Saúde. da Comunidade de São Geraldo. Consultório odontológico, vamos mostrar aqui. Consultório totalmente equipado. A comunidade vai dispor de um dentista. Já visualizamos ali, olha, tudo pronto aqui no consultório de odontologia. Todo o material já devidamente acondicionado nos lugares certos, tudo pronto aqui, olha, cadeira. Na realidade, consultório todo montado, tudo adquirido recentemente, será inaugurado, apresentado hoje. Nós continuamos mostrando aqui, tudo adaptado, aqui a parte do consultório médico, todos os equipamentos comprados também, tudo novo. Então, hoje, a comunidade de São Geraldo recebe, né, aqui, sala de atendimento médico, também, olha, tudo novo, tudo comprado recentemente. E o prefeito Juninho Alves faz a entrega hoje. A equipe já aqui em São Geraldo, hoje, vivendo um dia de muita festa, para marcar a reinauguração. Olha, tudo pronto daqui a pouco, o prefeito, a secretária, vão estar fazendo o encerramento da placa e marca a mão. Olha, nesse momento, nossa secretária, secretária, mais uma realização da administração, é tempo de avançar, algo importante chegando aí para a comunidade de São Geraldo. A secretária, senhoras e senhores,leAndré, é o nosso consumidorоном da nossa sociedade de saúde, vai proporcionar um melhor convic Bruce, nosso compaços... É galo, que vai ser salve Limitados na nossa situação de gravação na própria comunidade da comunidade da conexão. E é isso que o nosso propósito vai crescer a mente de saúde. Salve natural federal da presidência de sanitários, e não é sofrue o shopping certo. Obrigado, secretário. Então, olha, tudo pronto aqui, tudo muito estruturado. Hoje, a comunidade de São Geraldo recebe de volta o seu centro de saúde, sua unidade totalmente reformada.